Estamos de volta com o segundo bloco do programa Ponto de Vista, hoje recebendo o vereador Antônio Carlos Meirelles e como convidado, doutor Alcione Alcântara Gonçalves, ele que é médico, escritor e presidente da ATLECA, que é a Academia Tupense de Letras, Ciências e Artes, que no dia 14 de novembro completou sete anos de atividades em Tupã. Doutor, falar um pouquinho também das ações da Academia, um projeto de autoria do vereador Meirelles declarou de utilidade pública municipal a Academia. Qual que é a importância desse ato para o trabalho que vocês desenvolvem, para a parceria que a gente desenvolve na cidade? Depois eu pedi para o Meirelles falar um pouquinho também, eu pedi para o senhor começar falando. Isso é muito importante, porque inicialmente é um reconhecimento da municipalidade de uma entidade cultural sem fins lucrativos, que vai trabalhar para engrandecer o nome da cidade, para agregar à história da cidade, fatos e situações que ficarão nos anais da Câmara Municipal e da cidade de Tupã. Então, o fato de ser uma entidade de utilidade pública tem esse objetivo. As academias que eu participo, elas têm utilidade pública municipal, têm utilidade pública estadual, algumas têm federal e essa do Rio de Janeiro tem uma internacional. Então, eu preciso até entrar em contato para saber como é que eles conseguiram essa utilidade, porque isso leva o nome da academia para o Estado, para a nação e para o mundo, porque fica nos arquivos como utilidade pública que existe essa entidade de cunho cultural e literário. O primeiro passo foi dado pelo Meirelles, transformando a academia em utilidade pública municipal, que é o primeiro passo. Como é que surgiu, o doutor Alcione falou, o senhor falou também que foi do trabalho de conhecer a academia, mas o senhor não parou no municipal, continua trabalhando para ampliar esse conhecimento da academia. Perfeito. Quando eu conheci a academia pela pessoa do doutor Alcione, presidente, e pelo convite no Café do Souza, eu fiquei impressionado com o trabalho que eles têm. E aí falei, temos que valorizar esse trabalho na nossa cidade. E uma delas é colocando como utilidade pública. Dentro do projeto número 4, a de 2020, nós colocamos como utilidade pública. E encaminhei já para a Assembleia Estadual, o nosso deputado Reinaldo Augusto, e nós temos também o deputado Henrico Mizazi, deputado federal, e nós vamos chegar nesse caminho até o federal, se Deus quiser. Quer dizer, aprovou o municipal, já está trabalhando o estadual. Estou trabalhando o estadual, e quando sair o estadual, a academia receber, e vamos trabalhar também pelo federal. Independente de a gente estar vereador ou não, o nosso trabalho vai continuar. Então, esse trabalho, além desse reconhecimento de utilidade pública, é a primeira vez que a Câmara Municipal, dentro do orçamento do município, tem uma emenda impositiva. dentro do orçamento. E dentro dessa emenda impositiva, de R$ 162 mil, encaminhei uma parte também para a TLECA, para que pudesse desenvolver aí, dentro dos custos que eles têm, de viagem, de representação a nível nacional e também internacional, que ele possa representar Tupã, encaminhei R$ 10 mil para a TLECA, que realmente possa... é pouco, mas vai servir bastante. Já é um apoio, é um primeiro passo. Primeiro passo, exatamente. Importante esse apoio, né, doutor, do legislativo. Importantíssimo, porque a utilidade pública mais difícil de se conseguir é a municipal. Disseram-me que a estadual é mais fácil e a federal mais fácil ainda. Então, estou dando essa informação para o Meirelles, porque vai ser fácil conseguir a estadual e depois a federal. E esta emenda impositiva, eu até conversei com o Meirelles, a minha ideia era, já desde o ano passado, editar uma antologia, a primeira antologia, com os membros da academia. Antologia é caro. Então, você conversa com os autores, não fica caro, fica tanto, fica... Fica em torno de R$ 90,00 a R$ 100,00 cada página. Por página? Por página. A página é formada. Não é? Uma de uma... Então, vai R$ 180,00, frente e verso. Então, eu estou acabando de fazer uma agora no Rio de Janeiro, uma antologia, são os 15 anos do Forte de Copacabana, do qual eu sou artilheiro do Forte. Então, eu mandei para lá, encaminhei para lá agora uns trabalhos meus, que vai sair nessa antologia comemorativa do 15º ano dos artilheiros do Forte de Copacabana. Então, eu falei para o Meirelles que esta verba iria nos ajudar nesse sentido, que a gente poderia usar para mandar publicar um livro, que seria o primeiro livro, a primeira antologia da academia. Ninguém está sabendo, inclusive, dos nossos confrades e confreiras. Eu estou dando isso aqui em primeira mão, porque o Meirelles é que me disse que tinha essa verba. Então, que poderia ser, então, usada para isso daí. E, se sobrar alguma coisa, será como o próprio Meirelles já tinha me dito, para ajudar, por exemplo, no Café do Souza, num sarau desse daí, que isso tudo custa dinheiro. Custiar as atividades que vocês desenvolvem. Exatamente. Parte delas, né? Todas as atividades saem do bolso de todos nós, os componentes da atleca. E isso fica caro, porque é por isso mesmo que a atleca tem uma anuidade, que é pouca, mas ajuda nessas coisas. Veja bem que nós não temos despesas maiores, porque a nossa sede, é bom também estar reprisando isso, é na Secretaria da Cultura. Foi onde foi fundada a atleca, na Secretaria da Cultura. E onde vocês usam para se reunir e fazer as atividades? Inicialmente, nos reunimos lá com os preparativos para a fundação. Depois de fundada, nós passamos a nos reunir no Museu Histórico Índia Vanuíri. Então, é um agradecimento que eu faço aqui a Atabim e Borsato e ao Museu Índia Vanuíri de nos ceder gratuitamente o salão para fazermos, uma vez por mês, a nossa reunião mensal lá no museu. As reuniões da diretoria são feitas no meu consultório, na Clínica do Bosco. Então, veja bem que não tem despesas, porque os próprios membros assumem essas despesas, que em São Paulo e no Rio, tudo você paga. O contador da atleca é o meu contador. Eu pago para ele e ele faz a contabilidade da atleca. Então, um apoio como esse é extremamente importante. Um apoio como esse é bom, porque se a gente precisar, vai lá. E eu até essa semana estava conversando, que está sendo construído lá o Teatro Novo de Tupã, e ali disseram-me que poderia ser colocada uma daquelas salas para a sede da nossa academia. Então, não estou aqui até falando para o prefeito, para que pensem nisso, de destinar uma sala do teatro para a nossa academia. E digo isso porque em Recife, no prédio antigo da Faculdade de Medicina, que hoje virou museu, lá tem uma sala enorme, que é da Sociedade Brasileira de Médicos Escritores de Recife. Então, é a academia de lá que usou aquilo lá e tem aquela sala gratuitamente, porque o Estado dispensou aquele local. Estamos aqui, nesse momento, então, mandando este recado para o senhor prefeito, e para o secretário da Cultura, para que possam pensar sobre isso. Já que o nosso endereço é a Secretaria da Cultura, nada melhor do que continuarmos com esse endereço, porque aí não precisaríamos nem mudar o nosso estatuto. E temos lá, realmente, uma sala para a gente colocar as nossas atas, porque as nossas atas ficam ora na casa do secretário, ora na casa do tesoureiro, ora na minha casa. E isso aí pode correr o risco de se perder. Tendo um local, aquilo lá vai ficar guardado. Nesse momento de pandemia, como é que estão os trabalhos? Vocês suspenderam ou estão correndo online? Como é que estão sendo? Tanto as reuniões de diretoria, como também dos integrantes da academia. Como você sabe, a maioria dos nossos membros da academia são de alto risco. Consequentemente, ficou difícil de nos reunirmos. Eu não tenho experiência nenhuma em montar salas de vídeo. Então ficou difícil de montar. Quando eu participo, eu participo do Rio de Janeiro, eles me mandam pronto, eu só entro e participo. São Paulo, a pronta lá, me manda e participa. Agora aqui, eu teria que organizar, eu não sei como organizar. Então vocês estão, por enquanto, aguardando até passar esse momento. mas já vou também adiantar agora aqui também que pretendemos, na próxima quarta-feira, dia 16, fazer uma reunião que seria para comemorarmos o sétimo aniversário da academia e aproveitaremos também já para fazer uma festa de fim de ano. E eu tinha proposto fazer uma reunião semipresencial. Aqueles que pudessem se dirigiriam a um local que a gente iria escolher para se reunir, fazer lá a reunião, e os que não pudessem ficariam em casa via videoconferência. Esta, portanto, é a nossa sugestão. Um grupo já aceitou, eu preciso me comunicar com os demais para fechar essa situação e que possamos, no dia 16, convido já o Melelo, convido a você para participar ou presencialmente ou virtualmente dessa nossa reunião que seria aniversário de sétimo ano e fim de ano. Muito bem. Nós estamos indo para a parte final do nosso programa. Vou pedir para o Dernival fazer um intervalinho rápido, Dernival. E na volta nós temos uma homenagem para ser feita a academia pelos seus sete anos e aí nós voltaremos com o vereador Meirelles e também o doutor Alcione. Então, um intervalo rapidinho e nós já voltamos para finalizar o nosso programa. No começo foi estranho, mas agora usar máscara já virou hábito. Virou até moda. Cada um usa de um jeito, do seu jeito. Tem máscara que combina com a roupa, com a cor do cabelo ou com a cor dos olhos, mas todas combinam com proteção, com saúde, a sua e a dos outros. Continue fazendo sua parte. Fique em casa e sempre que precisar sair, use máscara. Máscara salva vidas. TV Câmara a serviço da população. Estamos de volta com o programa Ponto de Vista. Hoje, recebendo o vereador Antônio Carlos Meirelles, que tem como seu convidado o doutor Alcione Alcântara Gonçalves. Ele que é médico, membro, presidente da Atleca, Academia Tupense de Letras, Ciências e Artes, que está completando sete anos. E no dia de hoje, está recebendo uma homenagem da Câmara Municipal por esses sete anos de atividade. A Atleca, que é uma entidade de utilidade pública municipal e que leva o nome de Tupã para todo o nosso país. Vereador Meirelles, o senhor é autor dessa homenagem, merecida homenagem pelos sete anos da academia. É com grande alegria, Rogério. Nós temos aqui uma pérola preciosa, que é a Atleca em Tupã. E o senhor falou muito bem que leva o nosso nome para Tupã. E essa pequena homenagem da Câmara Municipal, a nossa moção 299 de 2020, eu passo esse reconhecimento. E depois gostaria que o Rogério pudesse ler essa homenagem dessa moção de congratulações. Então, parabéns. E deixo aqui essa homenagem para o senhor e para todos os acadêmicos. Eu gostaria, então, que o Rogério pudesse ler para nós aqui. Vou ler, depois eu passo a palavra ao doutor Alcione. Moção de congratulações. Câmara Municipal da Estância Turística de Tupã. A Câmara Municipal da Estância Turística de Tupã, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, conforme disposto no artigo 33, inciso 15, da Lei Municipal 3.070, de 5 de abril de 1990, com a Lei Orgânica do Município de Tupã, concede a Academia Tupense de Letras, Ciências e Artes, a Atleca, parabeniza em razão do sétimo aniversário de fundação no município de Tupã, entidade merecidamente reconhecida como utilidade pública, destacado em moção 299-2020, moção de autoria do vereador Antônio Carlos Meirelles. Então, assina o vereador autor, o presidente da Câmara, e um reconhecimento, doutor, a esses sete anos de trabalho da Academia. Pedir para o vereador Meirelles segurar também. Eu passo a palavra ao senhor para falar sobre a importância dessa homenagem pelos sete anos da Academia. eu quero agradecer ao vereador Meirelles a iniciativa tomada junto da Câmara Municipal propondo esta moção. Isto é um reconhecimento do trabalho do vereador que aceita as atividades literárias, que apoia as atividades literárias. E, dentre essas atividades, está a Tleca com as suas atividades litero-científicas que trazem para a Tupã este movimento cultural que vai levar esta cultura, que vai registrar, melhor dizendo, essa cultura e essas atividades nos zonais da história de Tupã. Eu agradeço muito ao Meirelles pela moção de congratulação e não só esta, como todas as outras moções, como todos os outros projetos de lei que ele colocou diante dos vereadores da Câmara e que foram aprovados por unanimidade. Muito obrigado, ao Meirelles, por ser a pessoa que tomou a iniciativa e aos oradores de Tupã pelo reconhecimento e da aprovação por unanimidade desses projetos de lei. Está certo. Obrigado, doutor, ao Meirelles. E, para a gente encerrar, nós vamos encerrar com literatura. Eu vou pedir para o Dernival colocar o banner dos sete anos da academia e, na volta, vai estar apenas aqui o doutor Alcione, aí ele vai estar sem a máscara porque vai estar no isolamento, sem ninguém para o perto e ele fará a leitura de um poema de sua autoria sobre o Natal, já deixando uma mensagem de Natal também à população de Tupã. Dernival, o banner da academia e, na volta, doutor Alcione. Queremos, neste momento, no encerramento dessa entrevista, agradecer a todos vocês pela oportunidade que deu à Atleca de estar divulgando as suas atividades perante a TV Câmara. E, como estamos no fim do ano, eu pensei em ler, declamar um poema que eu fiz em 2012 e que está aqui neste meu livro Vielas da Vida. de formas que eu vou declamar para encerrar esta nossa entrevista aqui na TV Câmara. Chama-se Natal de Luz. Natal é alegria, é festa, é poesia. Natal, é Papai Noel com sua maestria, distribuindo os presentes da noite para o dia, alegrando a criançada, os adultos e com fraria. Natal é louvor dirigido ao Senhor. É tempo de reunir sentimentos, colorindo a vida com amor, acolhendo as lições que Jesus ensinou. O verdadeiro Natal é o aniversário da criatura mais simples que existiu. Sem luxo nem cobiça material, mas dotado de um amor universal. Façamos do Natal uma festa diferente, uma festa para a alma da gente, onde as luzes artificiais do ambiente sirvam para iluminar o espírito à nossa mente. Uma transformação íntima devemos fazer com renovação dos valores éticos e morais, abolindo as trevas que nos seduz, com os ensinamentos do Mestre do Mestre Jesus. Convidemos o aniversariante para a sua festa. Festa de louvor, Natal de amor, compartilhando esta felicidade com o próximo, neste Natal de luz, com o Mestre Jesus. Nosso muito obrigado à TV Câmara e a todos vocês que estão nos assistindo. nos assistindo. E a todos vocês